We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year! A gente vai ter outra receita agora já, as meninas estão montando aqui na bancada, e eu já fico louca pra que vocês vejam. É uma torta, Ivi? É um empadão. É um sem glúten. Ah, é legal. Porque tem muita gente que acompanha a gente que é celíaco, ou que quer consumir menos glúten e tem dificuldade com receita sem glúten. Inclusive, eu recebi muita gente perguntando no Instagram, ah, mas vai ter receita sem glúten nesse curso? Gente, por incrível que pareça, são oito receitas. Sete são sem glúten e tem uma com glúten. Nossa! Só o Chocotone que a gente fez com glúten, tá? No e-book, de 40 receitas, também tem mais da metade, é tudo sem glúten. Então, tem bastante opção sem glúten. Agora, vocês prestem atenção, lembra as palavras que vão aparecer na tela pra você anotar? Vão aparecer três palavras agora, uma em seguida da outra. Então, você que tá aí com o olho grudado na tela pra não perder a palavra, eu já tô te avisando. Presta atenção que vão aparecer já já pra você. Aí na tela já apareceu uma, já tá aparecendo outra. Anota que nós vamos formar uma frase de seis palavras. Completou a frase, corre no Instagram do VagTube, comenta lá na última foto que a gente postou. Qual que é a frase? A primeira pessoa que comentar vai levar pra casa uma cesta da Superbom de presente pra já complementar a sua ceia. Participa com a gente, manda, compartilha essa live com outras pessoas. Curte, quando você curte o YouTube, automaticamente divulga pra outras pessoas que ainda não conhecem o canal, não conhecem o projeto. E chama o pessoal pra participar com a gente, porque não tem como não gostar. Sabe aquela produção que não tem como não gostar? Você sente o amor em cada detalhezinho. Você sente o sabor, mesmo estando à distância. Do outro lado da tela a pessoa já percebe que o negócio é saboroso demais, gente. Agora vocês vão ter a honra, o privilégio de ver o empadão. Tá bonito esse empadão, Ivi. Sem glúten. Gostou, sem glúten. E ele fica muito saboroso, muito saboroso mesmo. O que tá fazendo aí? Eu já liguei aqui o fogo, né, Ju, pra gente ir fazendo o recheio do empadão. Isso, é importante sempre começar pelo recheio, porque enquanto você faz a massa, o recheio esfria. Isso. A gente já trouxe pré-refogado a cebola e o alho, pra não precisar ficar dourando muito tempo aqui, tá bom? Mas é isso, você vai refogar a cebola e o alho. E aí já pode pôr o palmito. Aqui, vamos colocar o palmito então. Ivi, como que faz pra se inscrever pra passar o Natal na sua casa? Nossa! Sabia que eu queria fazer esse curso presencial, pras pessoas poderem ir experimentando. Nossa! Ia ser muito legal, mas por causa da pandemia e tal, a gente acabou fazendo só online. Mas a gente vai em planos. Ótimo! Numa próxima. Nossa, esse é demais. Já fica aí, cobrem. Agora a gente vai pôr água com maisena. Dá uma misturadinha pra lá fundo, né? Vou misturar que ela tá no fundo. Eu tô igual aquelas crianças que ficam olhando a mãe preparar, o pai preparar. E o recheio vai ficar bem cremosinho. E o sal, a gente já pode acrescentar o sal aqui, Ju? É, aos poucos, porque o palmito já tem sal, bem pouquinho. O palmito já tem sal. Judite tem medo de sal, né, Judite? Que a comida fique muito salgada. Vai ficar salgada, né? É melhor que fique de menos do que de mais, né? É, o certo é você ir pondo aos poucos e provando. E a gente já pode acrescentar a maisena pra fazer o creminho. Dá uma olhada aqui no detalhe agora, se for possível, ó. Porque ele vai começar a engrossar e dar uma textura bem legal no creme. Judite, você tem gente falando, ó, na minha região não tem palmito. O que que eu uso? Gente, eu tenho uma dica. Uau. Porque eu fiz essa receita várias vezes também. Colve-flor. Ai, que delícia. Fica muito saboroso com colve-flor, sério. Colve-flor tem qualquer cidade, né, gente? Colve-flor tem qualquer lugar. E se tiver jaca? Ai, jaca desfiadinha. Mas a couve-flor fica gostosa com alho poró. Então você mistura a couve-flor e alho poró, coloca esse creme no meio. Nossa, só sucesso. Eu fiz várias vezes com esse sabor. Que delícia. Dá pra fazer de tofu com espinafre. É uma combinação perfeita. Jaca verde. Já usou a carne de caju? Não. Ai, é tão boa. Sonho. Eu tenho um sonho. Essa carne a gente nunca provou. É uma delícia. Não sei se vocês já viram, tem também, o pessoal faz a carne de jaca desfiada, dá pra fazer de caju também. Vou dar uma dica. É só pegar o caju, você corta assim pra sair o suco. Você já fez? Opa. Olha. Você torce o caju. Receita da dica da Manu. Não, agora eu vou me sentir. Agora é o momento de glória. Tá vendo, Manu? Eu sou a nova proprietária da Beg Tube. Você pega o caju, faz uns cortes nele e espreme. Só que espreme no lugar pra você aproveitar o suco. O caju é caro, né, gente? Você espreme lá e o suco do caju mesmo não tem nada a ver com aquele de garrafa. Não, é outra coisa. Ah, não. Você espreme, espreme, ele fica sequinho, esturricado. Você lava ele, enquanto você lava ele vai sendo todo aquele gostinho de caju, fica só o bagacinho. E você tempera esse bagacinho. Eu quero comer essa carne. Vamos fazer. Ó, Judite, eu te desafio, Judite, eu vou fazer uma receita pro canal com carne de caju. Desafio aceito. É, aí faz estrogonofe com ele, fica incrível. Muqueca? Hum! Olha a textura aqui, como já mudou, ó. E pra acrescentar sabor e cremosidade, a gente vai usar um creme vegetal. Pode ser de caju, pode ser de soja. Pode ser comprado, pode ser feito. A gente tem receita de maionese de girassol, maionese de soja. Todos eles dão, né? Até castanha de caju batida com água. No Instagram eu sempre posto, deixei até nos destaques lá. Você bate e congela. Nesse caso, poderia colocar uma pedrinha daquele congelado aqui. Perfeito. E ficaria perfeito. E assim... Deixa eu baixar um pouco esse fogo. Seria bem melhor do que um comprado, né? Porque o industrializado sempre tem um sabor, mas... Um sabor de química. Mas pode usar também. Eu acho que já pode desligar. E a gente vai adicionar as azeitonas pra ele desligar do meio. E agora adiciona as azeitonas e tá pronto. Se você não gostar de azeitona, não tem problema. Tira a azeitona, fica bom também. Olha que lindo que fica. Tá super cremoso. Muito cremoso. Não, vem aqui ver, gente. Sério. Olha só. Olha. Que creme lindo. Não tem como não querer fazer isso, gente. E é um cheiro. Ai, maravilhoso. E esse recheio você pode fazer na véspera também. Deixa pronto. Deixa pronto na geladeira. Pode fazer a torta... O empadão, né? Não a torta. Pode fazer o empadão na véspera também. Esse você fez na véspera, né? Eu fiz na véspera. Tem um detalhezinho que a massa dá uma rachadinha. Mas como que faz pra fazer antes e armazenar? Como que você fez? Deixou na geladeira? Você monta a torta e passa o empadão, passa o filme e guarda na geladeira e assa na hora, porque aí você serve quentinho. Então você deixa ele montado já, totalmente pronto. Faz a massa, tudo que coloca na geladeira no sábado à noite, por exemplo. A gente fez ontem, né? Então deixou no sábado à noite lá pronto e hoje trouxe ele já pra só pôr pra assar. É uma colher, por favor? Bom, agora a gente vai pra massa, né, Ivy? Isso. E as massas sem glúten, elas precisam ter uma mistura de farinhas. Não dá pra fazer só com uma farinha, né, Ivy? Ah, eu queria muito aprender essa questão da mistura das farinhas também. Então, mas ela não é idêntica em todas as receitas. Varia muito, né, da textura que você quer. Porque essa receita mesmo, eu tinha testado ela de uma outra forma, sem usar... Qual que era a farinha? Uma das farinhas eu não tinha colocado. E eu percebi que a textura não tinha ficado, assim, quebradiça de empadão, sabe? Porque isso é muito importante pro empadão. É uma característica dele. Tem umas que ficam até meio borrachudas, né? Você morde e fica meio borrachuda. Aí não é empadão. É. Então, esse mix de farinhas, ele é importante e ele deu super certo. E depois de muitos empadões, a gente chegou na textura certinho. Ah, então vou já pegar a coisa simplificada, gente. Não precisa testar, não. Tá tudo no e-book, tá tudo na apostila pra você. Já aproveita aí 40... O que é 40 reais, gente? Presente, já usa de presente de Natal, sabe? A mãe prometeu, a filha prometeu, o marido, a esposa. Já aproveita, 40 reais. Já aproveita e já vai ter tudo, gente. É um curso completo. Nem um jantar, nem um almoço você come fora com isso. Não, exatamente. Aí vai ter 40 receitas. Exatamente. Aí você economiza, depois você vai fazer tanta coisa em casa que vai economizar em restaurante. E na saúde também. Muito vai economizar no médico. Porque aqui a gente tá usando farinha de arroz integral, farinha de aveia. São alimentos importantes pra nutrição do organismo. Tá tudo anotadinho aí na apostila. Se você já tem a apostila, você vai ver. Mas é farinha de arroz integral, farinha de aveia e farinha de quinoa. São essas três farinhas que a gente tá usando. A farinha de quinoa, gente, ela não é tão fácil de substituir. Porque tem muita gente que fala que não acha farinha de quinoa. Se você não achar, substitui por de alguma castanha. De amêndoa, de castanha de caju, aí funciona. Não pode pegar quinoa em flocos e triturar? Quinoa em flocos e triturar funciona. É mais fácil achar. Dá super certo. Gente, eu tô muito gastronômica. Mas o sabor da farinha de quinoa, ela é bem neutra, assim. Ela não deixa resíduos, sabe? A farinha de amêndoa, ela já deixa um pouquinho. A castanha de caju ou de amendoim também vai deixar um resíduo de sabor. Então a de quinoa não deixa. Isso que é legal. Legal. E aí a gente vai adicionando as farinhas. E o amido de milho. Isso, e misturando. O amido de milho ajuda muito na textura dessa receita também. Deixa fofinho, é isso? Ele deixa... Esfarelentinho. Ah, legal. E assim, a gente não usa tanta gordura como um empadão comum. Algumas receitas só usam gordura, nem usam água. Verdade. E aí a farinha de arroz e o amido deixam aquela textura bem quebradíssima, assim. Ai, que delícia. De empadão. Agora o sal. E aí a gente coloca o óleo. A gente usou óleo vegetal normal. Dá pra você usar óleo de coco sem sabor, de preferência, né? Porque o óleo de coco com sabor vai deixar muito sabor residual. Não vai ficar legal. Mas o óleo de coco sem sabor funciona também. E depois do óleo... É importante colocar o óleo primeiro, né? Você tinha falado alguma coisa disso que eu esqueci. É assim, quando você tá fazendo uma massa, você nunca coloca toda a água de uma vez. Porque pode ser demais. Aí perde o ponto da massa. E tem isso, de farinha ter uma umidade maior ou menor. Então, você vai... Põe uma parte da água e depois vai acrescentando aos poucos até dar o ponto. O óleo eu pus todo. Agora a água eu vou deixar um restinho. A pessoa, quando ela vai fazer um empadão convencional, ela percebe que ela tá comendo uma coisa nada saudável, né? Porque é pura gordura. É farinha branca e gordura, né, Judite? É, não tem... Só isso. Só isso. Aí a pessoa não se sente o quê? Satisfeita. Aí come demais. Aí depois vem aquela culpa após ser... Ai, comi demais. Você come um negócio nutritivo assim... Satisfaz. Satisfaz muito. Uma torta dessa dá pra família desse tamanho? Dá. Você não consegue comer muito exatamente porque ela já te nutre demais. Já dá pra gente sovar? Não precisa sovar, né? Mas amassar com a mão. Porque a massa... Eu já refiei a mão. É. Não precisa ser uma sovada assim enorme, mas ela precisa estar bem uniforme e modelável. Tem aluno perguntando aqui pra quantas pessoas essa receita... Quantas pessoas essa receita serve, mais ou menos? Oito pessoas. De seis a oito pessoas. Toda a ceia, essa ceia completa foi pensada pra um cardápio de seis a oito pessoas. Desde o lombo, o chocotone... Agora sim, Ivi, se você escolher fazer um jantar com um empadão e uma salada, aí você faz pra quatro pessoas ou pra três. É, gente. Depende de que você... Na ceia completa. Inclusive sobremesa, né? Se tenho duas sobremesas sendo servidas, eu vou comer um pedacinho de cada. Não vou comer, tipo, metade do panetone, entendeu? Aí eu como. Esse é o problema. Talvez do panetone não, mas do outro lá, gente. Bom, dá pra gente abrir já a massa? Eu vou pôr um pouquinho mais de água e vou mostrar a textura, tá? Tão bom você comer um alimento sabendo que ele vai te fazer bem, né? Porque o que mais acontece de fim de ano é as pessoas depois se lamentando por terem... De culpa, né? De culpa. E agora eu quero começar a minha dieta. De culpa de todos os sentidos, né? Porque você percebe que aqui não tem nada com crueldade. É. Não tem nada que prejudique o meio ambiente. Então, de todas as formas, essa ceia não vai te gerar nenhuma culpa. Verdade. Olha aí. Mostra a textura? A textura da massa. Ela não gruda, mas ela tá macia. Ó, é isso. Tão vendo? Olha que macia. E agora, essa massa a gente vai colocar aqui na forma. A gente tem uma forma antiaderente. Mas como a massa tem óleo na composição, ela não gruda. Então, vamos começar a colocar aqui. Posso pegar aqui, Ju? Pode pegar. A gente vai abrir e colocar a massa aqui embaixo. Você abre com a mão mesmo. Depois a gente... Vou abrir pra formar uma bordinha e aí colocar o recheio. Enquanto você tá amassando aí, Ju, vou adiantando. Olha o que eu tenho aqui nas minhas mãos. Mostra aqui, ó. Olha o que eu tenho na minha mão. Um dos presentes que pode ser o seu. A carteira ecológica. Que eu nem eu vi. Vamos ver agora. Ai, que coisa mais fofa. Vem mudar o mundo com a gente. Sabe o que eu gostei dela? Que ela é bem fininha, cabe no bolso. Super! Não, olha isso. Então, você que tá participando do desafio... É quem acertar o desafio também, Michelle? Então, é mais de um prêmio. Cadê o kit da Mercy for Animals? Ah, deixa eu mostrar. Primeiro, deixa eu mostrar direito essa carteira, que eu nem mostrei direito. O que que cabe na carteira? Olha que gracinha. É bem fininha. Eu odeio carteira grossa. Cabe o cartão, cabe dinheiro, cabe o documento. O documento cabe certinho aí nessa carteira. Ó, coisa mais linda. Que linda, amei, amei, amei. Então, esse é um dos presentes pra vocês que estão participando do desafio. Vou anotando as palavras. E coloquem lá no Instagram. Eu vou mostrar as camisetas da Mercy for Animals. Tem uma caneca aqui também, ó. Ai, gente, que chique. Ah, tem uma squeeze. Gente, é prêmio que não acaba mais. Mostra tudo. Não vai mostrar pela metade. Não. Ai, adoro... Você sabe que eu comecei a... Eu comecei a beber água de verdade quando eu comecei a usar essas garrafas. Nossa, fica enchendo copinhas e você esquece. Você tem uma garrafinha? Olha que linda. Ela tem uns brilhinhos. E também serve de presente de Natal, né, gente? Sério. Ninguém quer ganhar meia, não. Dá uma garrafinha, dá uma... Dá só uma pausa, Manu. Só pra eu mostrar aqui a abertura. Daí você continua. Vamos colocar o recheio aqui, ó. Vocês conseguem mostrar no detalhe? Eu vou colocar, ó. Depois que abriu a massa, tá vendo? Abriu tudo, vou colocar o recheio. Parece ser tão fácil de fazer. Mas é, né? Ela é fácil de fazer. Muito fácil. Essa você também consegue, Manu. Eu acho que sim. Olha, vocês estão mudando meus conceitos de vida. Eu vou arrasar nesse fim de ano. Esse Natal vai ser sucesso. Olha lá. Agora, quem ficou aqui com o recado... Ai, se eu não ganhar, gente, vocês podem comprar esses produtos no link que tá aí na descrição do vídeo. Da Mercy for Animals. Achei demais. Demais, demais, demais. E ajudar a causa da Mercy também, né? E ajudar a causa também, né? Muito lindo. Olha as camisetas. Achei linda essa branca. Maravilhosa. Deixa eu mostrar. Tem essa branca. Ah, não. Outra é igual também, né? Tamanho menorzinho. Baby Look. E tem... Ai, um avental. Não, é uma eco bag. Olha que da hora. Quem sabe essa eco bag é sua, hein? Participar aí do desafio. Estamos esperando. Quem será que vai responder primeiro? Completar a frase da nossa live de hoje. Seis palavras. Completou? Manda no Instagram. A gente tá abrindo aqui a massa pra fazer a cobertura da torta, tá? Então, fica muito mais fácil você abrir com o auxílio de um plástico ou de um papel filme. É só abrir um saquinho, colocar a massa, fecha e aí passa o rolo. Pra fazer as tirinhas pra cobrir. É, que a gente vai intercalar aqui. E assim, essa é uma massa quebradiça, né, Ivy? Então, se ela quebrar, a gente emenda. Isso, não tem problema. Ela vai ficar bonita do mesmo jeito. E aí você tem que cortar tirinhas pra gente conseguir fazer a decoração aqui por cima. A gente vai colocar faixinhas, né, nos dois sentidos. Então, eu vou cortando aqui as faixas, tá? Ó, com um cortador de pizza. Pode cortar com a faca também, mas como eu tenho um cortador de pizza aqui, eu achei melhor usar o cortador, porque daí a borda fica mais bonitinha. Parece terapêutico fazer isso. Tem gente que entrou na live agora, enquanto elas estão cortando ali, tem gente que entrou na live agora e não sabe como que eu participo desse desafio. Gente, o desafio é o seguinte, a gente vai até reprisar algumas dicas pra você entender. Você vai formar uma frase com palavras que estão aparecendo durante a live. São seis palavras e elas vão formar uma frase que é o lema aqui da nossa ceia. Completando essa frase, você vai lá, corre no Instagram do VEGTUBE e na última publicação, que foi a foto lá que a gente postou antes de começar a live, você coloca a frase completa. A primeira pessoa que colocar já vai ganhar um kit da Super Bom, outra também vai ganhar essas camisetas que eu mostrei da Mercy for Animals, tem também a caneca, tem a Squeeze, e tem outros brindes pra vocês que a gente ainda vai mostrar. E as dicas estão aparecendo na tela. Já foram três dicas, Michel tá reprisando aí pra vocês, pra vocês irem anotando. Três dicas, três palavras. Anota aí, quando completar seis, você conta pra gente que esse prêmio pode ser seu. Gostei desse desafio, gente, a pessoa não tira o olho da tela. A pessoa não tira o olho da tela. E olha só, estamos montando aqui a torta, dá pra mostrar no detalhe, gente? Ó. Detalhe. Ele quebra bem fácil. Aí você tenta deixar mais ou menos a mesma largura. Aqui ficou meio torto, tudo que a gente tá fazendo com um pouco de pressa, mas ó... E a gente vai aproveitar e fazer as quatro mãos aqui. Eita, Ju. Pronto. Quebrou, ó. Quebrou, a gente emenda. Então, vamos emendar aqui esse pedaço nesse. Faz assim. Depois que a assa nem vai aparecer. Fazer a prova. Tô com a mão ao contrário aqui. A Ju tá quebrando todas as massas aqui. Pronto. Tô muito longe, não? Acorda. E agora no outro sentido. É melhor já pegar mais ou menos no tamanho. Menor, porque senão ela quebra. Aí, ó. Ah, é legal colocar primeiro do meio, porque aí você consegue ir dividindo mais fácil. Isso daí é legal pra colocar a criançada de casa, né? Também pra fazer. A Mel ama mexer na parte da massa. Nossa, eu lembro muito dos meus pais indo fazer pão, por exemplo. Aí dava umas bolinhas, ó, faz um pãozinho aí com o desenho que você quer. Dá pra fazer o desenho de cima? Dá mesmo. É muito legal. E a massa sobrada pra fazer bolachinha. Ai, que delícia! É gostoso também. Ai, que tudo. E tem gente que prefere mais a massinha do que o recheio, né? Ai, essa massa fica muito gostosa. E mais? É quanto tempo no forno pra ficar pronto? 40 minutos. 35 a 40 minutos. Forno a 180 graus, né, Ju? É. Esse já não pode ser tão quente, né? É. Se não ela queima e não aça. Aham. A gente precisa de um garfo. Vocês... Ó. Dá uma apertadinha em volta. Vai fazer o desenho, Ivi? Vamos fazer o desenho? Só vou mostrar como faz o desenho. Olha a folhinha. É coisa de nós esse desenho aqui, mas eu gosto. Geralmente você vê só um coraçãozinho, né? A Ivi já é mais ousada. Quanto isso eu corto a meio. Deixa eu ir abrindo. Pra fazer a decoraçãozinha, a gente tem que abrir aqui a massa de novo, ó. Vou abrir com a mão mesmo, assim. Pronto. E aí a gente vai cortar. Dá pra ver aqui? Será? Ou é melhor trocar com a Ju? Melhor trocar, né? Vamos trocar? Pra gente conseguir mostrar. A gente vai fazer o formato de folha, ó. Corta assim. Corta assim com a faca. Tira aqui. Ai, que terapêutico. Opa. Aí. Aí você... Opa! Ajusta com a mão aqui, assim, ó. Passa a mãozinha aqui. Opa, dá pra... Tá dando pra ver? Deixa eu tentar mostrar melhor. Ó. Ajusta com a faca. E aí pra fazer aquela carinha de folha, faz aqui com a faca um central. E depois dois rasguinhos assim. Olha só. Virou uma folha. Deixa eu ver se dá pra ver a folha. Ai, que fofinho. Eu acho tão fofinho. Bom, mas eu vou deixar aqui do lado. A Ju tá terminando de ajustar a massa ali. eu vou fazer algumas. A gente tira a rebarba. Eu gostei de ver você passando o rolinho da pizza, assim, em volta. É, dá pra... Os truques da Judite. Você passa o rolinho e tira. Você passa o rolinho e tira. E depois amassa com o garfo. Cadê o garfo? Vamos pegar. Chegou o garfo. Não, essa... Essa... É, essa é empadão, né? Empadão douradinho na volta. Já apetece só de olhar, né? Demais. Fica lindo. Olha lá a dica pra fazer o acabamento do empadão, ó. Você aperta com o garfo. Boca toda. Isso. Já vai fechar ele. E aí... Enquanto isso, mostra aqui. Dá pra você fazer também... A gente usou folhas e bolinhas. Porque bolinha tem uma cara de Natal, né? Então, ó. Faz assim. Uma bolinhazinha. E reserva. A gente não vai conseguir aqui montar todo ele completinho pra vocês. Mas eu vou colocar aqui na forma. Só esse comecinho. Como que a gente faz a montagem, ó. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Entendeu? Eu gosto de deixar de um lado. Vamos fazer de um lado a decoração. Então você começa por cima. E aí vai colocando as folhinhas assim, ó. Uma em cima da outra. Tá vendo? Lindo demais. Mas eu vou colocar só duas pra vocês verem. A criança curiosa. E depois vai colocando as bolinhas. Faz um raminho assim. É, como se fosse raminho. Aí... É que eu não tenho várias folhinhas aqui. Mas é essa a ideia. Depois coloca outra folhinha aqui. E assim vai. Até terminar. Faz sempre uma lateral. Dá todo um charme. Nossa, demais. Isso daqui vai pro forno a 180 graus por 35 minutos, mais ou menos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.